Madrinha escreveu Benzema, Militão e Courtois para disputar o Mundial de Clubes. Embora eles não estejam na delegação que viajará para Marrocos na terça-feira, dia 7 de fevereiro, eles estão inscritos e estariam disponíveis em uma eventual final. A lista final de inscritos precisa ser entregue à FIFA até 24 horas antes do primeiro jogo, que será contra o Alli na quarta-feira, dia 8 de fevereiro. É provável que o trio não participe. A lista dos 23 jogadores inscritos pelo Real inclui Goleiros Courtois, Lunen e Luiz Lopes. Defensores Carvajal, Militão, Alaba, Valerro, Nacho, Odriuzola e Rudiger. Meias Crois Modric Camavinga Valverde Tioameni Cebalos Luiz Martins Sérgio Arribas. Atacantes Benzema Ascêncio Vinícius Júnior Rodrigo e Mariano D